Hoje eu tô com esse centro aqui, ó O que é que tá acontecendo com ele, pessoal? Ele Na rua fica bonzinho Quando ele vai pra estrada viajando O compressor se desliga e não liga mais Então eu identifiquei aqui, pessoal Olhei tudo certinho Eu vou trocar a válvula torre No compressor, que ela é elétrica Que ela é lá embaixo, ó Já comecei A reciclar o gás, ó Pra eu tirar a válvula Torre elétrica Vou mostrar pra vocês aqui onde ela fica Tirei essa proteçãozinha aqui, ó Vendo aqui, ó Ela fica aqui, ó Tirei a tomada Tirei a tomadinha Tirei a tomada Ela fica aqui, ó Aqui tem uma prisilha, pessoal Vamos tirar a prisilha Pra gente poder tirar ela fora Mas primeiramente tudo Tem que tirar o gás de dentro Certo, pessoal? Mas eu tô tirando o gás de dentro Reciclando Pra gente poder trocar essa válvula Torre elétrica Beleza? Eu tô com a válvula nova aqui, ó Essa aqui é a nova O rapaz comprou pro Mercado Livre, ó Vou tirar a travinha que tem aqui Pra poder tirar ela lá E poder colocar de novo E poder colocar de novo Tô com o gás, ó Tô com o alicatezinho aqui De bico, ó Pra gente poder tirar a travinha Vamos ver se dá pra mostrar A trava a vocês aqui Travinha é essa aí, tá vendo, pessoal? Dá pra ver direito não Porque o cara quer me esconder dela A travinha é essa, né? Aqui, ó Vamos tirar ela Pra gente poder tirar Essa válvula aqui Tô com o alicatezinho aqui Pra tirar já A trava lá, ó E aí, galera Já tirou a travinha? Vou tirar a válvula aqui Você com a chavinha de fenda aqui A chavinha de fenda Você aqui Você assim, ó Destravou ela Você vai puxar ela fora Ela sai Saiu já Essa aqui é a nova? Aqui é a nova Essa aqui é a usada Vamos dar uma lubrificada aqui Nessas borrachas Pra entrar lisa lá, pessoal Entrar mais lisa lá Entrar mais lisa lá as borrachas Pode comprar isso que eu coloquei, ó Tá vendo? Agora você encaixar no lugar E pôr a pisando no lugar Já coloquei a nova Coloquei a trava Conectar aqui agora E colocar o gás no sistema Coloquei lá Coloquei A tomada já Colocar gás Pra nós ver Colocar a proteção aqui De novo De novo Quanto, galera? Já mutei a saia toda Já, ó Certinho aqui, ó Já Eu quero pôr o gás No outro lugar, ó Esperar colocar o gás Pra nós esperar, ó Pra ver o que Não quer ficar Bola dois no lugar, lá, ó Pronto, galera Já coloquei o gás Máquina aqui também Que a gente colocou já Vamos ligar Pra gente testar aqui Tirar aqui o Desgate rápido A pasta de enchimento aqui Vamos ligar o carro lá Pra nós ver Tu liga o carro e o ar aí Pra nós ver Liga o carro e o ar O que você já acendeu já? Tá gelando já, ó Começou a esfriar o cano aqui já Cano de baixa Ó, gelando na medidinha certa Válvula que eu Concionou Aí, ó Gelando na Filé toda É, né? Não vê lá dentro Como é que ficou Agora Ficou bom, viu? Ficou Agora tá gelando Gelando mesmo É Na medida Vamos testar ele na pista pra ver Né? Tá rodando no carro aqui, ó Profissional Ganho mesmo Se vocês gostaram da dica aí Como se trocar a válvula Torre aí Elétrica aí do Centro Se inscreve no canal Deixa um joinha pra nós Beleza, galera? Valeu Valeu Tchau 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 Tchau